Para mim o PIBEP é um grande programa de empreendedorismo, em que ele junta várias escolas, todas as escolas da PUC-PR, e ele faz com que esses alunos cheguem no PIBEP com uma ideia e eles passem a colocar essa ideia em prática. Então a gente sai de dentro da sala de aula, que dificilmente a gente vai conseguir ter essa noção de empreendedorismo dentro da sala de aula, e ele proporciona esse conhecimento muito vasto a todos os alunos que participam dele. Então eu recomendo que quem tem interesse, tem uma ideia e gosta de empreender, participe do PIBEP que vale muito a pena.